Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy para um vídeo do nosso quadro Daily Coach. O tópico do vídeo de hoje é como gostar de estudar. Então eu estava recebendo algumas mensagens e só uma aspas, se você quiser mandar mensagens, perguntas, que talvez virarão vídeos aqui para o Daily Coach, tem aí o link do formulário que você vai lá e escreve a sua pergunta e manda diretamente para o meu e-mail, ok? Só clicar aí no link na descrição e mandar a sua pergunta. Como que você gosta de estudar? Então aqui fica bem estranho essa pergunta, porque tem essa palavrinha aí, enchedora de saco, chamada gostar. Tá entendendo? O objetivo ao final desse vídeo é que você consiga, você saiba de uma estratégia ou de algumas dicas que você pode incluir na sua atual estratégia de estudos, para que você consiga desenvolver esse gosto pela monotonia do estudo, pela chatice de todos os dias seguir essa metodologia que você está atualmente, de comparecer nas aulas, de ler o livro, de ouvir o professor, de se esforçar para entender aquela merda. Tá entendendo? A palavra que machuca nesse vídeo é o gostar. Gostar de estudar. Como que a gente faz para desenvolver esse negócio? Eu acho que eu estou a cada dia desenvolvendo um pouco disso e é por isso que eu desenvolvo alguns planos de estudos para mim e gravo aqueles cursos lá da academia do autodidata para vocês, porque estudar hoje em dia faz parte do meu trabalho e faz parte do que eu gosto de fazer, ok? Aprender é divertido. E como que você faz para chegar nesse nível, nesse ponto onde você pode, sei lá, bater no peito e falar cara, eu gosto de estudar matemática ou filosofia, ok? Então antes de eu entrar direto no conteúdo, eu tenho para você 12 dicas de como que você faz para desenvolver esses negócios. Eu fui tentando fazer um brainstorming aqui para ver quais são as características que você deveria focar ou pelo menos estar ciente da existência delas durante os seus estudos para que quando você está lá estudando, você consiga ver em você mesmo se você está gostando ou não daquilo, ok? Então vamos lá. Como que você faz para gostar dos seus estudos? Eu dividi esse conteúdo em três pilares Cada pilar tem uma quantidade de ideias que não necessariamente é obrigatório que você implemente na sua vida mas que você precisa ficar pelo menos ciente da existência dela e pensar aí talvez por um segundo ou dois como que você faria para implementar ela na sua vida, ok? Então a gente sempre começa essa ideia de tem uma coisa que eu quero alcançar e eu quero alcançar ela, beleza? O que a gente quer alcançar? O gostar de estudar Para gostar de alguma coisa, você precisa saber que coisa que é essa Então clareza é o nosso primeiro pilar Ok, clareza é o nosso primeiro pilar A gente tem uma ideia A ideia é saber onde quer chegar Você sabe onde você quer chegar? E aqui eu quero dizer para você Não naquela perspectiva abstrata que as pessoas costumam falar quando falam de objetivos Ah, eu quero ser advogado Ou eu quero ser médico, neurocirurgião Ou eu quero ser um escritor de novelas Alguma coisa assim Não necessariamente O que eu estou dizendo é o seguinte Nesse objetivo específico Sei lá, você consegue falar com confiança Cara, eu detesto matemática Você fala com confiança isso para os seus amigos Beleza? Mas você consegue saber onde que você quer chegar nessa matéria de matemática Se é que você quer gostar dessa matéria Que é o tópico do vídeo, o principal do vídeo de hoje Então você quer gostar de estudar matemática Mas você, nesse momento agora, você detesta Na matemática, onde que você quer chegar? Na física, onde que você quer chegar? Tá entendendo? Porque a gente costuma detestar algo Mas quando a gente para para pensar Ou seja, o nosso foco está tudo aqui Ah, eu não gosto, eu não sou de exatas É isso e aquilo Não matemática específica Ah, eu não gosto de academia Eu não gosto muito de me mexer Tem muita gente, não sei o quê A gente inventa toda uma firula em volta do problema central Mas a gente nunca olha para o problema central A gente sempre fica olhando para características Ou coisas que a gente vai sofrer Por tentar seguir no caminho do objetivo Mas nunca pegar o seu foco que está assim E focar ele Onde que você quer chegar em matemática? Porque aí quando você pensar Ah, você não precisa saber cálculo Você só precisa saber, sei lá Os tópicos do ensino médio Ah, os tópicos do ensino médio É fácil de você estruturar Ah, são 200 coisas 300 coisas 300 coisas Sei lá, mil coisas São mil coisas para alcançar Ah, entendi Então esse é o problema Eu não gosto disso Saiba exatamente o que você não gosta Beleza? Essa é a primeira ideia Segunda ideia Segunda ideia é Quais são as coisas que precisam ser feitas Para você chegar até lá Então eu meio que falei agora no finalzinho dessa primeira ideia Que é basicamente o seguinte Eu quero aprender a tocar violão Ou melhor Eu quero gostar de aprender a tocar violão Que é um pouco diferente A gente precisa nesse pilar da clareza De saber onde a gente quer chegar E saber o que precisa ser feito para chegar até lá Então, por exemplo Quais são os tópicos que você precisa saber no violão Para que você consiga tocar o violão Porque a gente nem está no lance de gostar exatamente A gente está no lance de saber o que a gente tem que gostar sobre Essa é a primeira coisa Sobre o que a gente tem que gostar mesmo Matemática é muito amplo Especificamente, o que é? Ah, eu tenho que gostar disso, disso e disso Diz, diz aquilo Aqui no estado de curiosidade A gente vai implementar o estado de gostar dessas coisas Ok? Então, coisas que precisam ser feitas para chegar até lá Pegue lá o tocar piano, nível básico Quais são os tópicos que o seu professor vai te ensinar? Quais são os tópicos que o seu instrutor vai te ensinar lá na informática básica? Que você detesta? Quais são eles? Você sabe? Porque se você não sabe Você não pode nem dizer Que você não gosta de informática básica Se você não sabe os tópicos Que você precisaria dominar para saber matemática básica Você não gosta de uma ideia De um preconceito que você tem na sua cabeça Que nem é real Tá entendendo? Então a gente precisa saber Pô, não tem nada de errado em você não gostar de algo Qual que é o errado? O errado é você falar que não gosta de algo Mas quando alguém te pedir para definir o que é que você não gosta Você não consegue falar Se você não consegue falar do que é que você não gosta Não faz sentido você falar que não gosta Tá entendendo? Ah, eu não gosto de pimentão Aí você me pergunta Como assim você não gosta de pimentão? Pô, eu pego, coloco na boca e eu não gosto do gosto O gosto é nojento para mim Eu sei o que é Imagina se você nunca comeu pimentão Nunca comeu giló na vida E aí você fala Eu não gosto de giló Você já experimentou? A pergunta de vó, né? Você já experimentou? Aí você fala Não Aí como é que você não gosta? Ah, eu só não gosto Isso não faz sentido Você só não gosta Porque é uma comida, né? Não estou falando assim Ah, terra Por que você não gosta? Nunca comeu terra Estou falando disso Estou falando de comida Beleza? Estudar A mesma coisa Por que você não gosta em matemática? Porque é um bilhão de tópicos diferentes Histórias de mais de 3 mil anos sendo desenvolvidas Você fala que você não gosta Mas tem Entendeu? Não tem exatamente o que é Beleza Quais são as coisas? Segunda ideia Terceira ideia Vou gostar de fazer essas coisas? Aqui a gente começa a trazer Para a nossa baila Essa ideia do gostar Se você já sabe Nesse terceiro momento Nessa terceira ideia Quais são os tópicos? Ah, eu quero aprender a montagem e manutenção de celular Beleza Quais são os tópicos? São todos esses Quais são os fundamentos? São todos esses 70 fundamentos Beleza Eu vou gostar de estudar os fundamentos? Está entendendo? Aí vale E dá um overview Uma ideia geral De o que é O que eu vou aprender no curso? Ah, eu vou aprender a montar e desmontar Beleza Eu vou aprender, sei lá Solda Ou Componentes Sei lá o que Está entendendo? Beleza Vou gostar de fazer essas coisas Se faça essa pergunta Você tem a lista na sua frente Na sua cara Na sua planilha do Excel Vou gostar de fazer essas coisas? Você pode dizer sim Ou pode dizer não Pausa para o café E aí Depois da gente sair desse negócio Livramos-nos da clareza Agora a gente sabe Eu não gosto de funções quadráticas E a parte da trigonometria Eu não gosto dessa merda Beleza? É muito chato Eu não gosto de fazer esse tanto de exercício Eu entendi o conceito Mas aí quando eu vou fazer exercício Eu não entendo porra nenhuma Beleza Aí está claro para você O que você não gosta E aí a gente entra No estado de curiosidade Aqui tem várias ideias aqui E E se você está anotando isso Pegue as ideias Que fizerem mais sentido Para a sua situação atual Beleza? Antes de eu entrar aqui Deixa eu falar o seguinte Essa parte da clareza Ela está engrenada Ela está junta Você entende esse símbolo? Ela faz parte da parada Da prática deliberada O que é prática deliberada? É uma forma de você Aprender alguma coisa Então pensem aí o seguinte Eu quero aprender a dançar Eu quero aprender a jogar golfe Eu quero aprender matemática Eu quero aprender física quântica Entendeu? Se você quer aprender isso Você precisa entender o lance da clareza Você precisa entender o lance do aprendizado Da elaboração de objetivos E blá 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 A ideia da prática deliberada É estruturar todos esses tópicos Ok? Exatamente por isso Eu criei o primeiro curso Da academia do autodidata É o curso de prática deliberada Eu vou criar o próximo Que já está no Já está em produção Que é o curso de leitura acelerada Depois vai ser o curso de memorização Então vai ser um atrás do outro Todos os cursos que eu criar Não vão ser separados Você paga mensalidade Vai ter acesso a todos os cursos Está entendendo? Então se você quiser saber mais sobre essa ideia E quiser fazer parte da primeira turma Vê aí o link na descrição Que aí eu vou conversar melhor com você Você vai ser mandado lá para o meu WhatsApp Você vai mandar umas dúvidas Ou pelo message Dependendo do tipo de link que está aí embaixo E aí você vai conseguir entender melhor Como é que ele funciona Beleza? Então vamos voltar aqui Para a ideia da estado de curiosidade Então a ideia número 4 é qual? A ideia número 4 é Linguagem corporal Então entenda A gente está dentro do pilar de curiosidade mesmo É a parte onde você vai começar a elaborar Esse sentido de Pô, eu estou gostando de estar fazendo isso Estou me divertindo Estudando astronomia Ou alguma coisa assim Beleza? Então a linguagem corporal É o seguinte A gente não vai entrar muito em detalhe Mas eu quero que você pare para pensar Qual que é o estado físico De uma pessoa Que está realmente gostando De fazer aquilo que ela está fazendo E eu quero que você emule Essa linguagem corporal Quando você estiver lá Estudando aquela matéria Então, sei lá Pegue um vídeo no Youtube Pesquise aí Adolescente estudando Ou adulto estudando Está entendendo? Pegue esse cara Sei lá Ele está debuçado em cima da mesa Ele está com um lápis na mão Fazendo anotação Ele está escaneando o livro E fazendo o mapa mental Os olhos deles como é que está A respiração dele como é que está Beleza? Então você pega essa linguagem corporal Ela é mais aberta Ela é mais fechada Ok? Ele consegue perceber o redor Ou ele está totalmente Zoom in Ele está totalmente imerso Naquele conteúdo Beleza? Linguagem corporal É linguagem corporal Como que o seu corpo está Durante os seus estudos Se você não gosta de estudar o conteúdo Não gosta de estudar física Não gosta de estudar biologia Beleza? Beleza! Mas o seu corpo A sua fisiologia O seu estado Da linguagem corporal Ela vai Ela vai meio que dizer Para quem está te olhando de longe Esse cara não gosta do conteúdo O que eu quero que você faça É modifique A sua linguagem corporal Ativamente Para que você Tenha a linguagem corporal De alguém que estaria Gostando de estudar Ou seja Você não está gostando de estudar Mas a sua linguagem corporal Vai dizer Que está Essa é a ideia Ideia número 5 Respiração Então Tem muitas coisas interessantes Sobre a respiração Que a gente pode entrar Meditação Método do Winhoff Do Winhoffman E por aí vai Mas o que eu quero falar Para você aqui É Como que você respira Durante os seus estudos Fica estranho Falar assim Mas Olha só Quando você está estudando Você costuma respirar De forma automática Você não presta muita atenção Na sua respiração O que eu quero que você faça Durante o seu estudo Já que o objetivo principal Desse tópico aqui É que você goste de estudar Isso que você não gosta Isso que você não gosta de estudar É Você conscientemente Vai mudar A sua respiração Ok Você faz a respiração E Não estou falando para você Usar a respiração em quadro Ou usar qualquer técnica De respiração Se você souber E quiser Pode utilizar Mas o que eu estou falando é Você vai introduzir Nos seus estudos Um aspecto Uma Uma coisa consciente Uma ferramenta consciente Que é a respiração Ou seja Quando você está estudando Quando você está estudando Algo que você não gosta O que costuma acontecer É a sua mente Começar a devagar Começar O tal da associação livre Começar a pensar Em coisas Que não tem nada a ver Com aquilo Que você está estudando agora Ok Uma 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 coisa que as pessoas fazem Para que isso não ocorra Durante os estudos É diminuir O tempo de estudo Utilizando pomodoro É estudar em pé É estudar fazendo exercício Ok É utilizando técnicas De anotações ativas O que eu vou pedir Para você fazer Nos seus estudos É utilizar Da respiração Ok Basicamente Respire de forma consciente Saiba quando o ar está entrando E saiba como o ar está saindo Simples assim Direcione o seu foco Para a sua respiração Quando você estiver Estudando E isso vai fazer o que? Vai evitar que o seu cérebro Vagueie por aí Beleza? Ideia número 6 Tonalidade Ok Essa ideia vai Vai ir de acordo Com uma outra ideia Que eu vou Falar mais a frente Que é Você comunicar O que você está aprendendo Ok Então A tonalidade Tanto das suas anotações Quanto da sua voz Quanto da sua linguagem corporal Está entendendo? Então Você viu algum impactante Você viu a história Do Napoleão Aí você vê Ele não fez isso Está entendendo? Então Pense nos seus estudos Como entretenimento Imagine Como que você fala Aconteceu alguma coisa E você não estava esperando Que aquilo ocorresse E aí você Que legal isso que aconteceu Está entendendo? Você percebeu Que Os números terminados Em pares São divisíveis Por Dois Ok E os números terminados Em três e nove A soma deles Se der um número Divisível Por três ou nove Eles serão divisíveis Por três ou nove Aí você vai Oh que interessante Os dois são a mesma regra Está entendendo? Aí você pensa Ah mas isso não é nada legal Foda-se O que eu estou dizendo É para você agir Como se fosse Está entendendo? E isso vai meio que É o fake until you make it Você meio que Que finge que está gostando Até você Gerar O gosto Pela coisa Está entendendo? Então é isso que eu quero Que você faça É Ajuste A sua tonalidade Para que Você Tenha a impressão De que Aquilo está sendo Realmente interessante E aqui eu vou deixar Algo bem claro Você simplesmente Gostar de algo Que você não gosta É bem estranho E difícil O que a gente vai fazer Aqui é treinar O seu cérebro Para gostar E como é que você Treina Malhar Malhando Como é que você Treina Gostar Gostando Está entendendo? Essa é o mindset Que eu vim Quando eu criei Esse roteirozinho Que você está vendo Aí na sua tela Beleza? Ideia número 7 Perguntas Nada melhor Para direcionar A sua atenção Do que as perguntas Que você vai fazendo Na sua própria cabeça Durante os seus estudos Então você está estudando Você vê alguma informação interessante Se pergunte coisas Não que você vai correr Atrás das respostas Não que o próprio texto Vai te trazer Essas respostas depois Mas elabore na sua cabeça Algumas perguntas Porque se Acontecer De no próprio conteúdo Elas forem respondidas Elas aparecerão Para você Como se fossem Algo destacado Por quê? Porque no momento anterior O que você tinha feito É o quê? É Ah! Imagina se isso acontecesse E aí no futuro Pá! Aconteceu Aí você Oh! Eu pensei que ia acontecer E mesmo E aconteceu Está entendendo? É aquele negócio do filme Ah! Então o cara O cara vai matar a menina Aí ele vai lá e mata a menina Ah! Sabia que ia fazer isso É esse sentimento Que eu quero Emular E Não emular Evocar Em você Ok? Evocar Essa é a palavra certa Olha só Essa daqui é outra ideia Interessante Ideia número 8 Ficar impressionado E aí eu coloquei o emulando ali Porque é claro Se você não gosta De uma parada Você não vai ficar impressionado Independente do que aconteça Lá dentro Ok? Então o que você vai fazer? Você vai agir como se Você tivesse impressionado Então você viu Alguma coisa Lá dentro Sei lá O Ande P E B Só M Deve escrever Regrinha básica Aí você vai lá Oh! Que legal isso Oh! Que legal isso Entendeu? Linguagem corporal Tonalidade Respiração E Você anota Você fica impressionado Entendeu? Pô! Que bacana isso Bem legal mesmo Deixa eu anotar Beleza? Ficar impressionado Ideia número 9 Opa! Se X Então Y Essa é uma ideia Bem interessante Que é basicamente o seguinte Você aprende Alguma coisa E você Entende Essa coisa Que você aprendeu Beleza? E aí você vai Exercitar Essa curiosidade Que vai levar A gostar De um futuro Usando Essa regrinha De X E então Y Por exemplo Ah! Se eu tiver Que tirar O MMC De Dois ou mais Números Onde O maior Dos números Foram Múltiplos Dos outros Que tiverem Lá dentro Isso quer dizer Que Que o maior Número Desse Conjunto É O MMC Do conjunto Eu acho que eu expliquei a regra certa Tá entendendo? Então você Ah! Que legal Entendeu? Se eu tiver Um Um Conjunto De números E eu tenha Que entender Qual que é o maior divisor Comum Desse número Então Eu utilizo A decomposição De fatores Primos E Todos os primos Que multiplicarem Uma linha inteira Da decomposição Eu vou utilizar Para multiplicar Posteriormente E encontrar O máximo Divisor comum Oh! Que legal! Tá entendendo? Então você utiliza Das coisas Que você está estudando Para simular Um tesão Pelo estudo Ah! Que bacana Isso! Pô! Bacana! Legal! Gostei! Legal mesmo! Uhum! Tá me entendendo? Ideia Número Dez Engajado Esse engajado Eu fiquei pensando Se eu ia colocar Ele mesmo Porque Fazendo todas as coisas Que eu venho falando Até agora Você provavelmente Está agindo De forma Engajada Ok? Mas Pense o engajado Como Alguém Que está Interagindo Com o conteúdo De forma Ativa Ok? Então Eu vou Eu vou repetir Para você Alguém Que está Interagindo Com o conteúdo De forma De forma Ativa Então Por exemplo A pessoa Está Está Sei lá Ela Pegou o conteúdo Ela fez flashcard Pegou flashcard Colou na parede Pegou o mapa mental Colou na parede Escreveu na mão Escreveu na tela Do computador Colocou no banheiro Para ficar vendo Está entendendo? Ah! Ela está andando na rua E ficou na fila E ficou pensando Ah! Eu estudei aquele negócio lá Está entendendo? Então Como que você faz Para implementar Essa ideia Do engajado Nos seus estudos A ideia É É simples Mas Meio complexa Ao mesmo tempo Hum! Eu quero que você Preste atenção Nos momentos Do seu dia Onde você Não está fazendo Nada De valor Por exemplo Você está na fila De um Para pegar um ônibus Você está parado Você está lá Pensando no nada Literalmente O que você pode fazer O que eu estava estudando Hoje mesmo Hum! E o que isso era mesmo? Ah! E o que eu aprendi mesmo? Hum! Entendeu? Eu quero que você Por meio das perguntas Ideia número 7 Você vai lá Por meio das perguntas E tente direcionar A sua atenção Para aquilo Que você está estudando Para aquilo Que você estudou Entendeu? Não é para ficar revisando Nem nada do tipo É só para você Manter a sua mente Na ideia De Aquilo é importante Entendeu? Essa é a ideia Número 10 Ideia número 11 Anotações eficientes Se você não sabe Fazer anotações eficientes Sabe que eu tenho Um treinamento Só sobre anotações Tem 4 anotações Lá por agora Que é o Anotações eficientes Basicamente Que você utiliza Para falar Papel e caneta Para fazer Mapas mentais Para você fazer O método de Cornell E outras coisas mais Vou deixar o link Aí na descrição Também Para que se você Tiver interesse Você possa lá E fazer parte Da comunidade Outra ideia Anotações eficientes É basicamente o seguinte É Durante o seu estudo Utilizar de forma ativa Um papel Uma caneta Uma Evernote Uma X-Mind Para que você Consiga capturar A informação passada Para você Pela pessoa Pelo livro E a informação Que será entendida Ou no momento Ou no futuro Então Sei lá Cara Passou 50 minutos De aula E aí você fez 2, 3 Fúneis Frente e verso De mapas mentais Sei lá Fiz 6 mapas mentais Aí você pode Depois da aula Dar uma verificada Entendi Entendi Isso daqui Eu tenho dúvida ainda Então você pode ir lá No professor Ou lá Na internet E pesquisar Aquele mesmo assunto E se aprofundar Tá entendendo? Conteúdo Anotações É o conteúdo Que verifica Para você Se você Entendeu ou não A informação Que foi passada Beleza? O último pilar É o pilar Da consistência O pilar da consistência É bem interessante Que não tem a ver Com gostar Se você fizer Essas três coisas Aqui Você vai Começar a gostar Do conteúdo Aqui Beleza? A consistência Tem a ver Com seguir O planejado Olha só Seguir o planejado Então por exemplo Você vai lá Planejou a sua semana E viu que você tem que estudar Português Matemática Química Biologia Direito tributário E química 1, 2, 3 Entendeu? Na sua semana Você tem que estudar Esses conteúdos Joia Tá lá E você dividiu O horário Já sabe Quando você tem que começar Quando você tem que acabar Beleza Então na semana Então na semana O que você vai fazer Você vai lá E vai seguir o planejado Entendeu? Então isso parece simples de falar Mas não é tão simples de fazer Você planeja na sua semana É simples Você usa algum tipo de aplicativo E marca o tempo que você usa E marca o tempo que você usa para estudar Ok? Então se você planeja 25 horas de estudo por semana Veja no final da sua semana Quantas horas você realmente estudou Ok? Porque o que costumava acontecer comigo E está acontecendo menos agora Mas continua acontecendo É que eu planejo 30 horas de estudos E conseguia 10 Ok? Agora eu estou conseguindo 15 ou 20 Nunca consigo as 30 que eu quero Beleza? Então o que eu estou falando para você é Seja consistente com o que você planejou Mas não seja estúpido Não planeje algo que você não vai conseguir cumprir Olhe Elabore métricas para ver o seu progresso E o seu desenvolvimento durante o estudo Ok? Então essas coisas meio que faz um efeito composto Você Ah, eu estou um pouco melhor essa semana Do que eu estava na semana passada Ok? Então a ideia aqui não é você cumprir 100% do que você planejou É você cumprir melhor essa semana Do que você cumpria na semana passada E aí na próxima semana cumprir um pouquinho melhor E um pouquinho melhor E você compor um em cima do outro Em cima do outro Em cima do outro Até você construir essa pessoa que gosta de estudar A porra da matemática Ou a merda da física Ok? Ou alguma matéria que você odeia Mas que você precisa passar por Então estudante, está aí As suas 12 ideias Para que você consiga gostar Desse conteúdo que te aterroriza E que te tira o sono por não saber E por não gostar Nem de estudar Nem de ouvir o nome dele Quando você estiver Caminhando sozinho na rua Ok? Então, o que você achou desse conteúdo? Se você não é inscrito no canal Considere se inscrever Se você quiser aprender Se você quiser participar dos cursos Que eu vou desenvolver Aqui para a academia do autodidata Que é a área lá Para você participar da comunidade E ver todos os cursos que eu vou gravando E participar das aulas ao vivo E todas as outras Os outros bônus Que vão vir Com essa comunidade Que eu estou criando Com a ajuda do YouTube Com a ajuda da Autodidatas Academy Ok? Olha aí na descrição E veja se é para você Tem dúvidas sobre esse assunto Ou gostou Tem críticas, sugestões Ideias para conteúdos Já sabe Coloque aí na descrição Na área de comentários Ok? Estudante Continue estudando E aprendendo E desenvolvendo As suas super habilidades Ok? Tchau Tchau